Bem, desde o início do seminário, temos continuamente falado sobre a realidade de que o continente está a enfrentar megatendências, conflitos e ameaças à segurança que são complexos e muito abrangentes. Inclui a crescente população de jovens, urbanização, mudança climática, crime transnacional, extremismo violento, governação precoce, pobre e ameaças à segurança. Com esse plano de fundo, o aviso e resposta precoce, a APSA, fornece uma oportunidade para que os países-membros mostrem um desejo para os mecanismos, através de sistemas de aviso precoce, que é o proporcionamento de informação verificável e há tempo para que aqueles encargos de decisão possam tomar ação para o bem comum. A prevenção precoce requer uma avaliação dos desafios e das ameaças de segurança e a medicação apropriada. Esses processos não serão úteis se não for seguido por uma resposta precoce. A nível continental, vamos falar amanhã sobre a União Africana, temos o sistema de aviso precoce continental, que foi estabelecido pela União Africana, que é alinhado aos sistemas regionais que ajudam as comunidades econômicas para ajudar com questões de estabilidade estrutural. O estabelecimento desses sistemas de aviso precoce alinha-se com os objetivos de resolução de conflitos, conflito em linha com o marco de paz e segurança da União Africana para a Agenda 2023 da União Africana. Queremos realizar essas visões e evoluir de instituições que são preocupadas com processos de integração a instituições que procuram paz e segurança. Hoje, temos conosco dois interlocutores, dois palestrantes das comunidades regionais econômicas, ICART e SEDAL, com sistemas muito sofisticados de aviso precoce. Um que foi lançado em 2003 e o mecanismo C1 de aviso precoce foi lançado em 2002. Hoje, a discussão vai focar-se em como, de maneira eficaz, a presteira lacuna entre o aviso e a resposta precoce, e através, utilizando políticos e os usuários. Para tanto, eu vou apresentar os nossos dois interlocutores. primeiro é o senhor Kamalos Omogo, que é amigo do Centro-África. Ele é diretor do IGARD, que é um mecanismo de aviso precoce desde 2016. O senhor Omogo tem mais de 20 anos de experiência no AMO, inclusive como praticante de criação de paz, consultor, ele já publicou sobre paz e segurança, inclusive participou nesse mesmo seminário do Africa Center, no seminário de líderes emergentes. Já trabalhou na rede de intercâmbio de armas ligeiras e também está no painel consultório para o programa das Nações Unidas de Armas Ligeiras. Ele tem um mestrado em estudos de paz e segurança do Instituto de Estudos de Paz Internacional e da Universidade de Notre Dame, dos Estados Unidos. Ele é um estudioso Fulbright. Ele tem uma licença pós-graduação em gestão e planeamento da Universidade Católica da África Oriental e um bacharel em filosofia da Universidade Indiana. Ele será o primeiro palestrante. O senhor Omogo terá 15 minutos, depois eu vou apresentar nosso seguinte palestrante. O senhor Kamalos vai responder a perguntas sobre o IGARD, que é o mecanismo de aviso precoce. baseado, então, na informação proporcionada por esse sistema, quais são os desafios, os principais desafios e os impulsionadores e tentar explicar para nós quais são os papéis principais desse sistema de aviso precoce e o quão eficaz esse sistema de aviso precoce no sentido de proativamente dirigir-se aos desafios de segurança e como pode antecipar e responder proativamente aos desafios da região. e falar também sobre as lições chaves do sistema para nos ajudar, nós, os líderes emergentes de segurança, melhorar a nossa capacidade de engajar com esses sistemas de aviso prévio ou aviso precoce. Boa tarde, todos, em Washington, e muito obrigado, Marta, por nos apresentar. Já participamos, como você bem explicou, já participei desse seminário em 2019, portanto, eu gostaria de aproveitar dessa oportunidade de agradecer ao Africa Center pelo convite, dessa vez como panelista, para compartilhar algumas ideias sobre as ameaças contemporâneas à região. Como já nos apresentou, o nosso trabalho é em análises precoces e o nosso sistema de aviso prévio ou precoce nos ajuda a antecipar os conflitos e as crises antes de ocorrerem e para informar os tomadores de decisão para avaliarem, como avaliarem os impactos dos mesmos. O trabalho funciona de três maneiras, análise de dados, apresentação e os briefings. Nossa caixa de ferramentas, temos capacidades de detecção, que ajuda a capturar dados e analisá-las, e capacidades e respostas que executamos junto a outros programas. E, entre os participantes, temos, eu sei, o comodante Beba, que é o diretor de um dos nossos programas. Trabalhamos conjuntamente e conjuntamente com as demais comunidades econômicas. Para eu não passar demasiado tempo com isso, deixa eu compartilhar algumas ideias no sentido de o que nós vemos como as principais ameaças de segurança. O corpo da África está a enfrentar múltiplas crises que se interligam, mas todas nos afetam de uma forma ou outra. Há muitas ameaças e crises, mas do nosso ponto de vista, eu gostaria de resumi-las e analisá-las conforme três principais áreas, e eu quero manter o quão mais estratégico possível. O primeiro grupo de crises que a região enfrenta tem a ver com a gestão de transições políticas. Segundo, a governação, lacunas de governação, e terceira, respostas institucionais a estas. E isso tudo ocorre no contexto de influências extraterritoriais. Por exemplo, o conflito na Ucrânia, e a região está sentindo o impacto desse conflito em muitas maneiras. Eu diria que, virtualmente, todos os países do Corno da África estão a passar por transições políticas difíceis. O grau desse problema difere de um país para o outro, de uma região para a outra. Contudo, o que temos verificado é que as coisas podem deteriorar rapidamente, e o aviso e a detecção precoce é muito importante para que possamos responder de maneira eficiente. Eu gostaria de frisar algumas áreas que são importantes para nós. Um, é o desejo de encontrar um consenso compartilhado. Isso nos leva a mudanças na ordem constitucional, e, em alguns casos, temos verificado golpes ou tentativas de golpe quando o consenso não surge. E, na área de transições políticas, temos esforços para abordar injustiças históricas e o desejo de gestar as demandas do aspecto demográfico que está a mudar. Sabemos que está a aumentar o número de jovens na região. Estamos também a lidar com a questão da segurança na climática. Estamos a lidar também com a questão da pandemia, especialmente de Covid, e outros problemas nesse sentido de saúde e publicação. É isso que eu gostaria de destacar, que tudo isso tem uma relação transversal com outros problemas de governação. Os elementos-chave são a gestão de eleição, e ouve-se falar na região de ou suas eleições contestadas, ou, por outro lado, a periferia, que se sente marginalizada, o grande número do povo. Os povos estão, arrumam eleições, enfrentam desafios. O problema do Quênia, por exemplo, estão a não abordar as eleições de maneira positiva, mas estão preocupados com o resultado. Outros aspectos disso é a governação, distorções e distribuição de recursos naturais. E isso muitas vezes se transforma em competição, concorrência, que atenua as diferenças étnicas. Outro aspecto é a internalização de recursos naturais, que provoca conflitos interfronteiriços. especialmente quando recursos como hidrocarbonos são descobertos, a dinâmica se altera muito rapidamente nesses casos. E, por último, na terceira categoria, a questão que estamos a verificar na região é que as nossas instituições não estão suficientemente, que não respondem a um grau suficiente. Como as instituições respondem a essas crises é um fator crucial. E, a nível disso, temos várias instituições, e falei da questão das eleições, e temos a questão de como há a negociação, quando as eleições são contestadas. Temos as entidades eleitorais que sofrem muito de uma falta de confiança, e que há também o problema de excessos ou de falta de implementação da lei. Constituições, então, que estão a lutar no sentido de proporcionar as devidas leis, isso provoca muita tensão na área. E, finalmente, mesmo regionalmente, as questões chaves envolvem esse esforço de equilibrar a soberania dos países membros vis-à-vis da sua necessidade de intervir. De uma forma cumulativa, considerando essas três crises, nós temos regiões que enfrentam muitas crises, inclusive a segurança alimentar. Muitos países que estão a enfrentar esse problema de segurança alimentar, grupos radicalizados e desemprego. E, nesse contexto, há estados também que acusam uns aos outros, e, quando isso ocorre, e mesmo os esforços para unir os países se torna um desafio. Afinal, a emergência do uso da tecnologia de informação, que depende de cada vez mais, as tecnologias se politizam, e são muitas vezes utilizadas para causar, provocar mais divisões sociais, e temos também o problema dos crimes cibernéticos, e estão a piorar todos esses problemas. São esses os problemas que verificamos, mas esse é um lado da moeda, o outro é que os governos regionais, como também as entidades regionais, que estão a tentar abordar esses desafios, através de cúpulas, reuniões, reuniões de conselho, e para tentar resolver os conflitos da região. Há muitos mecanismos bilaterais, para resolver questões bilaterais, a região está também a tentar abordar a questão de uma maneira multipartidária. É isso que apresentaria em termos do que verificamos como os desafios e as respostas que estamos a apresentar. A segunda pergunta que está a perguntar, que são sistemas de aviso precoce. O que o SEON faz? Estamos a complementar os esforços dos países-membros, mas, portanto, o mecanismo foi estabelecido como um sistema de múltiplas camadas. É um sistema de fontes abertas, que inclui vários atores e age em vários níveis. Temos uma ferramenta de análise, chamada C1 Reporter, que tem indicadores que nos ajudam a monitorar tendências e também conduzir análises. Comunicamos os nossos resultados aos tomadores de decisão. E os intervenientes são vários, desde o governo à sociedade civil, quanto à nossa eficácia, eficácia desses sistemas. Queria dizer que tivemos que realizar um processo de revisão retrospectiva para analisar se o grau de eficácia do nosso sistema de aviso precoce. Analisamos dados de 2003 a 2018 e verificamos que os resultados eram positivos no sentido de antecipar, de prever conflitos. E, assim, utilizamos dados para fazer essa análise. Agora, queremos atualizar esses dados, utilizar variáveis de cinco setores de governação, ambiente social, segurança, governação, economia, para que haja eficácia de um sistema de aviso precoce. É preciso ter capacidade do sistema rastrear e analisar esses dados. Depois, temos a rede daqueles que respondem como funciona e como engajamos com esses. Depois, o quão próximo é o vínculo entre o analista e os que avisam, que é a minha próxima observação. Acredito que essa será a maior questão. Então, eu vou tentar resumir e vou apresentar em breves palavras a questão dos desafios em ultrapassar ou estreitar a lacuna entre as pessoas, os responsáveis pela execução e os responsáveis pelas tomadas de decisão. Isto é, entre os analistas e os responsáveis pela tomada de decisão. O relacionamento entre esses dois grupos é muito importante, especialmente para eliminar os preconceitos. isso é algo que se um analista, analistas e decisores estiverem muito afastados, essa lacuna não é preenchida. quanto aos sistemas de aviso precoce, muitas vezes existem atrasos nas ações que têm que ser empreendidas. em relação às análises, se a intervenção é demasiado cedo, pode haver um problema. Se é demasiado tarde, também pode haver um problema. E tentamos acertar as coisas. poderá perder-se isto de vista e depois chegaríamos a um aviso precoce com defeitos. E isso tem influência sobre os recursos utilizados. Todas essas análises têm que ser feitas para comatar as lacunas. A própria análise, na qual o aviso precoce se baseia. Se não houver rigor nessa análise, os decisores vão hesitar em basear-se na análise feita. E, finalmente, eu falei das dificuldades em decidir sobre se intervir ou não. Perguntam-se muitas vezes devemos ou não intervir. Isso pode ser problemático. Isso leva a atrasos e muitas vezes encontramos-nos no modo de intervenção. Em maneira de conclusão, então falando do sistema de aviso precoce que já dura há 20 anos do IGAD. há técnicos ou responsáveis que trabalham nesse campo dos sistemas de inteligência, de aviso precoce. Uns lidam com open source e outros com meios clandestinos. clandestinos. Mas o posicionamento não clandestinos, mas não divulgados, secretos. E as análises estratégicas que são necessárias não forem feitas. então há um problema no nosso caso. Nós temos unidades de aviso precoce que estão inadequadamente nos lugares errados. Alguns estão instalados nos ministérios, por exemplo, e muitas pessoas acabam por não contribuir. Isso a um nível nacional. E obter informações também do setor exige um processo de decisão estratégico. O segundo está relacionado com o primeiro. Agora que a realidade é que estamos a passar de ameaças centradas no interior. Há conflitos que se estão a espalhar. temos que usar o sistema de aviso precoce como ferramenta e podemos temos colaboração com outras organizações com nós obtemos indicadores de vários setores. precoces. É importante que os sistemas de aviso precoce se adaptem aos desafios atuais de a paz e a segurança. Isso conta à análise. E constatamos que durante o tempo que fizemos aviso precoce, a produção do aviso precoce e analisamos aquilo a que chamamos de revisão ou análise após os eventos o que é que precisa de ser ratificado. Mas também tem que haver comunicação entre aqueles que enviam o aviso e aqueles que respondem a esse aviso. Creio que perdemos o nosso palestrante e vamos ver se a conexão é restabelecida. Vamos voltar então ao senhor Kamalus e permitam-me agora mencionar alguns pontos da sua apresentação em forma de conclusões. Então conclua, já está connosco novamente o senhor uma coisa que eu queria compartilhar é sobre os fundos para a paz. O sistema de aviso precoce do IGAD começou a implementar o fundo para a paz em 2009. Esse fundo permite-nos dar a flexibilidade de apoiar os esforços dos membros mesmo na altura em que estão a ser tomadas medidas. Em Dinébissau em 2013 foi uma das ocasiões em que começamos a utilizar os fundos. Temos que apoiar os fundos para a paz. Perdão, a CDA também tem esses fundos. O lado positivo é que os socorristas, o pessoal que vai fazer resgates, etc., pode entrar em ação mais cedo. Temos que fazer um investimento para resolver as complexidades e incertezas dos processos com esse sistema de aviso precoce. Essa é a conclusão com que posso deixá-los e tem a ver com a concessão dos nossos sistemas de aviso precoce e nós podemos realmente responder aos desafios quando precisamos de fazer uma intervenção. Obrigada. Obrigada, Kamlas, pela sabedoria com que nos brindou e há uma grande importância na estratégia dos sistemas de aviso precoce. Essas infraestruturas apoiam outras instituições porque há vários aspectos das informações que podem ser acedidas. Também destacou-se a importância do impacto do sistema de alerta precoce através de revisões e verificação com qualquer ligação e com as decisões tomadas, etc. E também falamos da infraestrutura do investimento através de recursos diretos nas infraestruturas e processos de aviso precoce. agora permitam-me introduzir ou apresentar o nosso próximo orador que é o senhor Guaya Abdu que é diretor da direção de aviso precoce. Tem este posto desde 2014. Antes disso foi nomeado pela CDA em 2004. Foi o primeiro representante do Departamento de Segurança. e foi encarregado de instalar o primeiro sistema de aviso precoce da CDA que é um dos mais avançados no continente e se tornou referência para a União Africana e as comunidades econômicas regionais. Ele é também professor convidado que ensinou na universidade da IFE e tem um mestrado em ciência e tecnologia geográfica e tem também um doutorado em sistemas de informação geográfica na Universidade da IFE na Nigéria. Doutor Abdu as mesmas perguntas aplicam-se para si falam-nos sobre os desafios e ameaças de segurança e falam-nos sobre os fatores e sobre a rede de resposta precoce e a eficácia do sistema nas respostas nas regiões africanas. Por favor, dê-nos exemplos se puder, desafios e também recomendações para o futuro. Passo-lhe a palavra doutor Abdu. Muito obrigado. Eu vou tentar falar em francês. Sabem que a CDAO, a nossa organização comunitária, desde 1975, impulsionou a integração econômica dos seus Estados-membros. Eu tenho a... Estou aqui com o problema de acessar a tradução. Muito obrigado. Então, eu falava da CDAO, que é uma organização que foi criada para ajudar ao desenvolvimento econômico dos seus Estados-membros. E, por volta dos anos 1975, sabem o que se passava na nossa região? Havia conflitos ou até guerras civis, diria, na Libéria, na Serra Leoa, e o que ocasionou que os chefes do Estado e do governo, através de uma declaração de uma declaração, instituíram, criaram um observatório para tratar das questões de paz e segurança pela primeira vez, e mais tarde, em 1999, surgiu o protocolo relativo ao mecanismo de conflitos, de prevenção de conflitos, de resolução de conflitos, em 2001, no protocolo adicional sobre a democracia e a boa governação. Para pôr isso em prática, a CDAO, desde 2001, em termos da paz e da segurança, através dessa estrutura, recebe informações de aviso precoce e as direções de segurança regional, através das comissões estabelecidas, permitem ao presidente de tentar proporcionar as respostas e há uma comissão em que participa o chefe de Estado maior, que dispõe do Conselho dos Sábios, da CDAO, e também, além da segurança, há outras questões de governo. Depois dos anos 2000, depois do protocolo de 1919, havia questões de governação, mas também havia conflitos armados, havia novas ameaças que observamos na nossa região, que não aconteciam antes. E a insegurança alimentar também passou a existir, e os conflitos entre os criadores de gado e os agricultores, a questão da pirataria no Golfo da Guiné, a exploração mineira ilegal, a migração ilegal, as violações dos direitos do homem, o terrorismo, o extremismo violento, e todos esses conflitos na nossa região. quando aconteceram os mecanismos em 2003, também criámos o posto de cinco monitores, monitor na Nigéria, e também começou a disseminação de informação através de um sistema de relato de eventos, de situações, através de indicadores. Tínhamos 55 indicadores entre cinco temas em 2007, onde o sistema que temos hoje, tínhamos mais de cinco, tivemos mais de cem mil entradas de dados, e também temos uma abordagem que é baseada nos dados, e temos cinco temas, a temática da criminalidade, a da segurança, a da governação e os direitos humanos e a do ambiente em relação ao alerta precoce, há os relatórios de situação e notas de orientação, mas também relatórios de incidentes, alertas de segurança e de precoce, aviso precoce, e nós colaboramos com a sociedade, estamos muito ligados à sociedade civil, com monitores que atuam no terreno e participam no trabalho que é feito em todos os países da CDL, mas também recolhemos dados a partir do sistema continental africano e também instauramos um sistema regional e nacional. Sabemos assim que temos grupos de reflexão, isto é, os think tanks que se ocupam desses alertas precoces e podemos dizer que temos muitas contribuições políticas da parte dos países membros e é um sistema descentralizado. Há mais esforços para garantir que as preocupações em matéria de segurança humana das mulheres, das meninas e meninos e dos jovens em termos de segurança humana e também há um aumento do envolvimento de autoridades tradicionais para permitir ao nível local, nacional e regional de participar nos esforços de alerta precoce e respostas precoces. Recentemente podemos trabalhar com novas ferramentas e isso é um exercício que é contínuo em matéria de sistemas de informação geográfica que são capazes de simular eventos que exigem intervenção para serem levadas a cabo outras atividades por exemplo de natureza humanitária. eu estou a tentar mostrar um pouco a evolução dos incidentes por exemplo e as vítimas que tivemos noutras regiões em 2008 2009 pode-se ver que quase nada se passou na região da CDAO mas entre 2010 e 2014 2015 2019 2020 2022 vimos que houve todos os esforços dos mecanismos na nossa região mas apesar disso a região tornou-se cada vez mais volátil e eu vou tentar explicar um pouco o que nós acreditamos que seja a causa recentemente nós também criamos uma ferramenta que nos permite fazer a avaliação dos riscos na generalidade dos países com a colaboração da USAID USAID e atuamos no terreno com pesquisas científicas que nós avaliamos para classificar os nossos estados de acordo com o grau de vulnerabilidade e isso vai levar a um índice de segurança humana em toda a região da CDAO em cada país fizeram-se recomendações para orientar os estados membros a contribuir como podem contribuir para a estabilidade da nossa região coisa mais importante que lhes poderá interessar mais é como estreitar a lacuna entre a intervenção pedido isto é intervenção precoce e a resposta aquilo que nós chamamos o síndrome da rua nós temos que investir nas gerações que se encontram jovens que se encontram nas ruas e proporcionar-lhes educação há uma necessidade grande de investir maciçamente na educação desses jovens e essa é a única maneira de resolver esse problema uma outra questão é uma questão de dicotomia entre a noção de nação e a noção de estado como sabem em África temos um problema que as nações precederam os estados os estados são uma demarcação as nações já existiam as pessoas pertenciam a uma nação em Acre eu dizia recentemente num seminário semelhante ao de hoje que em geral em África não nos interessamos pela constituição até e eu dou um exemplo de mim próprio eu nem lia a constituição do meu país e isso é algo que causa muitos problemas no terreno quanto à questão de conflito entre a soberania dos estados a subsidiariedade e a questão de complementariedade isso causa muitos problemas na África Ocidental na África Ocidental como sabem as pessoas estão mais voltadas ao consenso quanto ao alerta precoce procura-se a solução para o problema surgido e a localização tem a ver com os meios técnicos do alerta precoce e da resposta precoce a situação que nós temos hoje com o que se passa nas outras regiões temos três países o Guiné o Malí o Barquina na fase onde tem havido golpes de Estado e com os alertas precoces há uma preocupação sem esse sistema não teríamos a situação que hoje existe e os Estados os golpes de Estado que resultaram isso é o que devemos considerar hoje é preciso que o alerta e a resposta precoces sejam realizados com autonomia e independência o problema que nós temos é que nós temos que pensar na soberania dos Estados poderão ver uma situação definida num país e pode haver um relatório de alerta precoce e o presidente da comissão da CDA levanta-se para tentar resolver a questão ou para que o Estado em questão corrija faça a correção não nos permite não permite não permitem que os Estados intervenham eles têm que ficar por detrás da soberania outra questão é o empresariado o que se passa no Mali é catastrofe catastrófica um país soberano com um certo número de países organizações porque se diz que a França tem a sua estratégia no Mali a União Europeia também tem a sua estratégia no Mali a União Africana tem a sua estratégia no Mali a mesma coisa se passa com os Estados Unidos com os alemães os chineses todos eles estão no Mali com a sua estratégia e o próprio Mali tem a sua própria estratégia que não é considerada a CDAO tem a sua estratégia no Mali então uma estratégia da estratégia e isso representa problemas questões em relação às quais temos que encontrar respostas para sairmos dessa situação em que a África Ocidental vive neste momento há também a necessidade de repensar os mecanismos de defesa regional o princípio de complementaridade e reciprocidade há um por exemplo ao presidente da Guiné-Bissau que estava embaixo do fogo o seu país estava sob fogo mas ele não todas as pessoas estavam à espera diziam que o presidente tinha sido atingido e houve medidas para condenar os malfeitores que isso era quando o presidente da Guiné-Bissau sofreu uma tentativa de assassinato nós sabemos que o nosso sistema regional da defesa é quase inexistente então há toda uma série de perguntas que estão aqui listadas que permitem ver o que o sistema de alerta precoce pode fazer para estreitar a lacuna entre o alerta precoce e a resposta e isso é aquilo que eu queria passar aos senhores e senhoras e estou aqui para responder às vossas perguntas e obrigado pela vossa atenção obrigada doutora por essa análise dos desafios de segurança dentro da região da CDA mas também por nos dar uma visão geral do mecanismo de alerta e resposta precoce e fez uma lista das boas práticas da região na região da CDA e também o apoio político dos Estados membros dos respectivos chefes de Estado e a colaboração das organizações da sociedade civil como o ANEP e depois os esforços que ainda estão a ser desenvolvidos para uma metodologia mas ainda há desafios pendentes principalmente os princípios da subsidiariedade e complementariedade e soberania e também as decisões políticas baseadas em factos comprovados e o as 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 Abertura